1, 2, 3, 4 Parece zoeira, mas já fica na cabeça Não tem nada a ver, mas cê vai gostar Não vai entender, mas cê te vai lembrar Não vai esquecer quando escutar E mesmo não querendo, você vai cantar Não tem nada a ver, mas cê vai gostar Não vai entender, mas cê vai lembrar Não vai esquecer quando escutar E mesmo não querendo, você vai cantar Parece zoeira, mas já fica na cabeça Parece zoeira, mas já fica na cabeça Não tem nada a ver, mas cê vai gostar Não vai entender, mas cê vai lembrar Não vai entender, mas sempre vai lembrar Não vai esquecer quando escutar E mesmo não querendo, você vai cantar Parece zoeira, mas já fica na cabeça Parece zoeira, mas já fica na cabeça Parece zoeira, mas já fica na cabeça É, tê, 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 tê Parece zoeira, mas já fica na cabeça Hey! 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 Enquieta!